E nesse vídeo, várias ofertas bem bacanas em smartwatches, com estoque no Brasil, também tem a opção de importação com bons preços, vou mostrar para vocês. Na descrição tem o link de cada produto, tem também os links dos meus grupos no Telegram e também o link do meu Instagram, tá? Ok? Vamos lá, para as ofertas desse vídeo, começando aí por essa promoção do AliExpress bem interessante. É uma promoção de Natal, tem aqui vários cupons, vou deixar essa página aí embaixo. Indo agora para os produtos separados para esse vídeo, começando aqui pelo Amazfit Active, já trouxe review para vocês, modelo muito top, muito legal. Aqui é uma compra internacional, porém eles já colocam os tributos inclusos, então se você for taxado, eles cobrem essa taxa, tá? Eu importei recentemente um Mibro T2 e um Mibro GS Pro, o T2 já trouxe review para vocês, GS Pro eu vou trazer em breve e comprei nesse esquema aqui da Amazon, não paguei o imposto na fonte e também não fui taxado aqui. E se fosse, eles cobrem a taxa como está escrito aqui, tá? Show de bola, tem também GTR 2 nova versão por R$560, é um excelente preço, é um produto que subiu aí bastante de preço, então esse é um excelente preço para ele atualmente. Frete grátis, 10x sem juros, mesmo esquema aqui de compra internacional, tá? Muito bom. Indo agora para o mercado livre, a gente tem aqui a Mi Band 8 por R$259, um belo produto, bem atual, estoque no Brasil, todos os mercados livres aqui são estoque, são produtos com estoque no Brasil, tá? Zeblaze Stratos 2 Lite, aqui para quem quer algo acessível, barato, mas com GPS, é muito barato por ter GPS, é um produto bem legal, bem interessante. Mi Band 7 Pro, se você está disposto a gastar um pouco mais, tem a Mi Band 7 Pro, que é um baita custo-benefício, com tela AMOLED curvada, acabamento metálico, GPS, Alexa, 5ATM, muitos modos de atividade física, 12 dias de bateria, um belo produto. GTS 2 Mini, uma proposta parecida com a Mi Band 7 Pro, porém num formato mais tradicional e um produto um pouco mais compacto, em termos de funções eles são bem parecidos, tá? O preço também é próximo, como vocês estão vendo. O Fit 2 da Huawei, aqui você sobe um pouquinho de nível, porque vai ter memória interna para músicas, 32GB e também para apps, tela curvada grande, boa bateria, funções avançadas, sensores rápidos e precisos, carregamento rápido, é um produto bem top aí da Huawei, muito bom. Para quem quer algo robustão, né, que aguenta pancada, é bom para atividade física, é o T-Rex Pro, com certificação militar, funções aí excelentes para treino, para atividade física no geral, um produto que eu gosto bastante e recomendo, tá? GT-R 4, para mim, o melhor custo-benefício da Maze Fit como um todo, traz funções aí de produtos mais caros da marca, por um preço bem mais convidativo, é um top da marca e o preço está se mantendo muito bom, né? Vários smartwatches tiveram aumento de preço por causa dos aumentos de preço. Lá na China, automaticamente os preços iriam aumentar aqui, né? E o GT-R 4 se manteve, está com preço igual de antes, né, então está valendo muita pena. E para quem gosta de formato quadrado, tem o GTS 4, custando um pouquinho mais caro, mas entrega as mesmas funções, né, com um visual aí diferente e, né, tem gente que gosta, né, é bem bacana também. Indo para o Aliexpress, tem aqui, ó, S8 da Relo, eu trouxe para vocês o review recentemente, um baita produto, tá? Gostei bastante, para esse preço vale a pena. Bip 3 Pro, por R$258, é um baita custo-benefício também, aqui você tem GPS, 14 dias de bateria. HK9 Ultra 2, para quem gosta desse estilo, eu trouxe o review para vocês esses dias, gostei bastante da proposta. Ele estava com uns bugzinhos, algumas coisas, mas o pessoal informou que tem atualização melhorando essa questão, tá? Mas no geral é um relógio bem interessante, porque ele traz chat EPT, traz dois de gíria de ambas interna para músicas. E para fechar, tem o TicWatch Pro 3 Ultra, por R$8.64, tá? Aqui é o seguinte, eu comprei esses dias o TicWatch E3, nessa loja, que é a loja oficial da TicWatch, para testar, né, e não fui taxado. Então, é uma opção interessante, né, a TicWatch desde o começo não aderiu ao novo sistema de imposto e tal, então eles continuam no esquema anterior. Tá aí a opção do Pro 3, esse tem também o E3, esse tem o Pro 5, todos com preços muito bons, né, o Pro 3 Ultra tá com preço excelente mesmo. Então é isso, na descrição tem o link de cada produto, eu fico por aqui, até o próximo vídeo.